Olá, eu participo há mais de 10 anos dos retiros de silêncio do Sapiens para mim é como uma ilha de paz, uma ilha de serenidade nesse mundo louco que a gente vive é para mim um presente, como se eu desse um presente para mim mesmo participar desses retiros além disso a participação ela permite que eu nutra, que eu alimente o sentimento de esperança esperança porque eu sinto que a partir da prática da meditação, a partir do encontro com outras pessoas que estão meditando aumenta a minha convicção que eu posso mudar meus comportamentos, que eu posso me libertar dos meus condicionamentos e essa meditação em conjunto reforça essa ideia então eu sou muito grato a João Moraes por nos propiciar mais um retiro de silêncio dentre os muitos que ele já nos ofereceu então para mim é um momento de paz, um momento de serenidade e um momento de encontro com a nossa própria ciência então muito obrigado João Moraes por mais esse retiro então muito obrigado